Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? O Internacional venceu mais uma, segue uma sequência invicta de jogos e um dos principais responsáveis é Diego Aguirre e, é claro, também o goleiro Daniel. Tão contestado o Daniel por parte da torcida, que já queria cabeça, o pescoço dele após algumas falhas no Campeonato Gaúcho, acabou tendo sequência e está mostrando a que veio. Daniel tem ótimos números com a cabeça do Internacional, tem se mostrado extremamente importante nessa sequência positiva de resultados e, com isso, tem despertado interesse de times europeus. Também, é claro, precisamos falar sobre Diego Aguirre, que apesar do Internacional não mostrar um grande futebol, é inegável que o seu trabalho tem rendido frutos e nós temos que falar sobre isso. E, é claro também, sobre uma dupla de guris que pode assumir a titularidade do Internacional contra o Bahia. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez por aqui e está conhecendo o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante no crescimento do canal. E caso tu queira fazer mais, se tornar membro, ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, informações de primeira mão, bate-papo direto comigo e com outros colorados, também sorteios, lives com membros, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios. Por 15 pilinhas por mês, tu pode ajudar bastante o canal e também ter uma série de benefícios. Bom, vamos começar falando, então, sobre Diego Aguirre. Eu sou um que já defendi muito Aguirre por aqui, mas também critico algumas decisões, como, por exemplo, a titularidade incontestável de Moisés e a titularidade incontestável de Patrick. Mas o que também é incontestável de Diego Aguirre é que, apesar do Internacional não apresentar um grande futebol, está dando resultados. E o que importa ao resultado? São os três pontos. Neste momento, são sete partidas de invencibilidade. É a segunda melhor sequência deste Campeonato Brasileiro. São quatro vitórias, três empates, doze gols feitos e somente quatro gols tomados. E ontem, inclusive, após a vitória contra o Fortaleza, o Aguirre falou na coletiva sobre o Patrick. Tão questionado o Patrick. E reafirmou que o Patrick é titular e ele vê a titularidade do Patrick como muito proveitosa o Internacional. Então, ele deixa claro que o Patrick é, sim, o seu titular e seguirá sendo. E, como falei, somente quatro gols tomados nos últimos sete jogos. E um dos principais responsáveis é o goleiro Daniel. Daniel que foi tão questionado, mas tem se mostrado um dos melhores goleiros de todo o Campeonato Brasileiro. Daniel, inclusive, segundo o perfil Footstats, que é especialista em scouts e em estatísticas de atletas, é o goleiro com o maior número de defesas difíceis neste Campeonato Brasileiro entre todos da Série A. São 22 defesas difíceis do Daniel. São mais de 60 defesas no total do goleiro Daniel. O Daniel, que de 18 partidas como titular do Campeonato Brasileiro com a camisa do Internacional, foi vazado, aliás, passou oito partidas sem tomar sequer um gol. Oito partidas sem ser vazado. E, é claro, com estes números, o Daniel começa a despertar interesse de clubes europeus. Neste caso, da Roma da Itália. Sim, a Roma, que levou o goleiro Alisson, que hoje está no Liverpool, goleiro da seleção brasileira, fenômeno Alisson, também está de olho no Daniel. O pessoal lá do Revista Colorado falou com o empresário do Daniel, com o agente Daniel, que disse que sim, há sondagens, que sim, há times de olho, mas que o Daniel está 100% focado no Internacional. Lembrando que a janela de transferências está fechada. Caso o goleiro Colorado saia, sai somente no final de ano, no final do ano, quando a janela de transferências europeia abrir novamente. Mas sim, a Roma está interessada e está monitorando o goleiro do Internacional, que tem ótimos números. E falando em guris, nesta última partida contra o Fortaleza, o Sarávia foi expulso e o Moisés tomou o terceiro amarelo. Ao meu ver, forçou o terceiro amarelo, pois já não poderia jogar contra o Bahia, pois ele é atleta do Bahia, está emprestado ao Internacional. Lembrando que no final do ano, acaba o contrato de empréstimo dele, o Inter vai ter que comprar o atleta ou o atleta voltará para o Bahia. Mas ele já não poderia jogar, forçou o amarelo para já voltar limpo na outra rodada, na rodada seguinte, a partida contra o Bahia. Mas, com isso, as laterais do Inter devem ser ocupadas por dois guris. De um lado, o Heitor e do outro, o Paulo Vítor. A minha esperança é de que o Paulo Vítor assuma essa titularidade e não largue mais. Que Diego Aguirre veja nele o futebol, que ele apresentou muito bem contra o Flamengo e que o Paulo Vítor prossiga. Ao meu ver, Moisés, com todo respeito ao atleta, é insuficiente para ser titular do Internacional. Hoje, o Paulo Vítor, para mim, é muito mais lateral. E o Heitor entrou novamente muito bem contra o Fortaleza, inclusive através da sua inteligência em ver o Iurelberto fora de posição de impedimento. E, é claro, com aquela ajuda do Gandula, que repôs a bola muito rápido, acabou saindo o gol do Inter. Então, devemos ter essa dupla de guris na próxima partida. Eu estou bem curioso para ver como eles se sairão contra o Bahia. Mais um jogo para o Inter vencer e prosseguir aí com oito jogos de invencibilidade. Subir um pouco mais na tabela. Pra ti que acompanhou o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Deixa aqui embaixo o que tu acha sobre esse interesse da Roma no goleiro Daniel. O que tu acha também que tu está achando o trabalho de Diego Aguirre. Vamos trocar essa ideia aqui embaixo. Eu leio os comentários de todos vocês. Respondo sempre na medida do possível. E, repito aqui o convite, caso tu queiras se tornar membro aqui do canal, clica aqui embaixo e seja membro. Estou deixando também no comentário fixado desse vídeo o meu e-mail. Caso tu te torne membro, manda o teu número do WhatsApp com o DDD para o e-mail que estará aqui no comentário fixado, para que eu possa adicionar no nosso grupo. Tá bom? Um grande abraço a todos. Saudações coloradas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.